Vai, vem, vai, vem, hoje a noite é nossa porque ninguém é de ninguém Então vai, vem, vai, vem, hoje a noite é nossa porque ninguém é de ninguém Nós, nós desfruta do poder, com nós não rola ciúme Se ela bebe o seu whisky, bebe do meu absoluto Isso é preliminar, isso é strip giz Festinha com o nosso bonde, é tipo casa de swing Então vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vem Meu up é um puteiro, meu rádio só tem mulher Termina de todo tipo, do estilo que tu quiser Chave do rio, chave do rio, dai na mão em busca da foda bacana Nas águas do litoral, escolhe o jet ou a lanche Então vai, vem, vai, vem, hoje a noite é nossa porque ninguém é de ninguém Então vai, vem, vai, vem, hoje a noite é nossa É o sonho das danada, os patrão da condição Onde ninguém é de ninguém, é o cruzeiro da ostentação Então vai, vem, vai, vem, hoje a noite é nossa porque ninguém é de ninguém Então vai, vem, hoje a noite é nossa porque ninguém é de ninguém Então vai, vem, vai, vem, hoje a noite é nossa